A gente tá na igreja, mas a gente não veio pagar promessa não, a gente veio andar com a moto lendária Beleza galera, ó, graças ao Silvio aqui e o Almir, nosso amigo, né Paulo? O que que nós temos hoje? Duas Rocker Pra quem não conhece, é duas, tá? A Rocker normal e a Rocker C, as duas juntinhas, hein? Vamos mostrar só um pouquinho pra eles? Olha lá, essa aqui é a C e essa aqui é a Rocker normal, já bem customizada, essa aqui é do Silvio E pra comparar essas duas semi-lendas da Harley Davidson, a gente vê, o Augusto veio com a breakout dele Que daí a gente vai contar mais ou menos como é que funciona essa história da breakout, da Rocker pra breakout E ali também o resto das nossas motos, né? Lógico, óbvio e a amarela mais linda do Brasil Bom, agora o que que a gente vai fazer? O que a gente costuma fazer? Vamos dar uma volta na moto, vamos ver qual que é e depois emitir opinião Vamos lá, galera? Bora! Bora! A Chopper traz uma história legal No final dos anos 60, início dos anos 70, após a Segunda Guerra Mundial Que os soldados começaram a mexer nas motos, né? Os soldados remanescentes aí, que tiveram a oportunidade de... Comprar a sucatinha do exército, né? Comprar a sucatinha do exército e começava a tirar todos, tudo que era excesso, né? Para brisa, para lama, enfim, e começaram a mexer e surgiu nessa época aí as Chopper, os hot rod, enfim Comprar a sucatinha do exército e começaram a mexer, né? A gente tá aqui no lugar que meu cunhado costuma falar assim, que é o Principado do Caxambu Caxambu é um bairro aqui de Jundiaí, que é bem bacana, que é um bairro bem retirado da cidade No meio da natureza, que é um lugar bem legal E a gente escolheu esse lugar aqui para mostrar as Rocker Primeiro, nós estamos com dois modelos de Rocker aqui, né, Paulo? Isso aí, a Rocker, a primeira Rocker, né, que eu falo que é uma Rocker normal E a Rocker C Qual que seria a qual? A que eu tô aqui, a preta, é a Rocker C Embora ela tá com as rodas pintadas de preto Mas você vê que ela traz bastante detalhe no cromado E esses flemens no tanque Isso aí é original dela? Original dela No paralama traseiro Todos os detalhes cromados, né? Entendi E aquela é a Rocker? Já que o Silvio tem, é a Rocker normal Você vai ver que ao invés do cromado, ele tem um cinza fosco Essa parte aqui da... Da parte do motor, acabamento do pisca Que o Silvio também optou por deixar dessa maneira, né, Silvio? Sim, tem que deixar assim Silvio, chega aqui, vem perto da gente aqui Conta um pouquinho aqui, diz que você é a enciclopédia da Rocker, cara Ah, não é isso, né? Conta pra gente aí Mas assim, a moto é um quadro soft tail, que é versátil, que todo mundo já conhece, né? Pelo que a gente procurou também saber um pouco, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Porque é a enciclopédia, essa moto é uma das motos mais baixas da linha Harley Davidson, né? Ela é bem low e long, né? Esse... O garfo dela alongado aí dá essa questão da caracterização de chopper, né? É aquele estilão chopper já, né? Estilão chopper mesmo, né? E essa traseira aqui remete às motos dos anos 50, 60, né? Entendi Esse tenho dela aqui é bem... Então, falando nisso, essa moto foi fabricada de que período a que período, mais ou menos? 2009, 2010 e 2011 Três anos só? Três anos só Na verdade, ela veio nessa linha que a gente chama bem puxado por chopper Entrando no lugar da FX e da Night Train Entendi Que tinha já essa pegada já de o ângulo de caster mais avançado, roda traseira mais larga, dianteira entre 19 e 21 normalmente 90, 90, 90 o pneu, bem estreitinho, bem o DNA de chopper, né? De chopper, né? Bom, andamos com a moto, né, Paulo? É isso aí, fizemos um rolezinho bacana aí Estamos aqui agora aqui na Adega Masieiro Adega Masieiro que produziu o vinho que o Papa tomou quando ele veio pro Brasil A Adega forneceu o vinho na hora da cerimônia, né? Exato, é isso aí E a gente veio aqui, não pra tomar o vinho, mas pra aproveitar a sombra pra falar da moto, né? É que hoje tá bem sol e nós vamos falar um pouquinho dessa chopper maravilhosa É isso aí, vamos lá, o pessoal tá lá Vamos lá, vamos lá, Paulo Doc, Doc tem a Fatboy Doc, o que você achou da Rocker? Então, cara, é... Eu quero fazer diferente hoje, não é verdade? A gente sempre faz uma relação, pega uma referência daquilo que nós já temos E tenta fazer uma comparação Eu vou tentar me isentar um pouquinho da Fatboy, cara E tentar jogar aquilo que eu senti na moto mesmo, sabe? É... Bom, primeira coisa Puta, é uma moto extremamente divertida Uma moto rápida Ela é ágil Ela faz uma curva interessante em alta Na verdade, cara Eu até tava falando com o Paulo Daí você poderia até soldar o guidão dela no quadro Que não teria problema Só ir reto, cara Tá bom, já, né? Ela faz uma curva bem legal Ela não é pesada pra fazer curva Você sente que ela entra na curva legal Aham Sabe? É... Pô, potência Belo de um torque ainda pra você brincar Agora vamos à pergunta que eu gosto de fazer sempre Bora Trocaria? Bicho, eu teria as duas Aham Eu teria as duas motos Até porque, assim, pra minha pegada Eu ainda prefiro uma moto Que você consegue fazer esses rolês rápidos, tá? Bate e volta rápido Mas eu gosto também de montar e fazer mil quilômetros num dia aí Como nós já fizemos Aham Silvio, você já tem a Rocker Mas você tem uma comparação bacana Porque você tinha uma Ducati antes, né? Qual era a Ducati que você tinha? Eu tinha uma Street Fighter 1098 E aí? Saí de uma Ducati Que era uma ignorância de uma moto Mas uma moto com característica completamente diferente da Rocker E tá na Rocker agora O que você pode falar, assim? Posso falar, primeiro, que assim Não tem comparação absolutamente nenhuma Entre as duas, né? Porque uma é de pegada Que a sua preocupação maior É a temperatura do motor Velocidade e o radar do guarda, né? É verdade Pra sair pra uma pegada A Harley Davidson Que é essa moto Na verdade, ela faz até uma curva legal Que eu acho bem interessante E curtir A pegada do que é o motociclismo Além da velocidade Eu acho que tem emoções no visual Em tudo o restante que pode ser oferecido É, vamos dizer que é o motociclismo na essência Exatamente, exatamente É você curtir o conjunto da obra E não somente velocidade, emoção e adrenalina Augusto, putz Você tem até uma história bacana pra falar Porque Augusto Tinha uma Fatboy Da Fatboy Ele foi pra Breakout Agora andou na Rocker Vamos falar basicamente assim Breakout e Rocker Que são motos Vamos dizer que a Breakout É um upgrade Entre aspas, né? É evolução Não muda muito Eu acho que o único ponto É a posição do guidão Na Rocker Ela é um pouco mais pra dentro do tanque Certo? Agora A minha impressão Primeiro é o visual da moto Entendi É, o visual da moto é excepcional Fantástico É uma das mais bonitas De toda a linha da Harley É É uma moto super confortável Posição das pedaleiras Muito bom É Bom, o freio é Padrão da Harley, né? Sem comentários Agora uma pergunta Até que é bacana falar Da Breakout pra Rocker A questão de curva Você sentiu diferença? Não, não senti diferença não É um pouco mais difícil Na Breakout Pela posição avançada Do guidão Aham É Mas Não Não senti tanta diferença não O Junão Ele saiu da moto E já falou assim Eu quero uma, né? Ah, eu teria Fácil Fácil, né? É o que o Doc falou Mas Pô Diveria com ela Fácil Eu gosto, tá? Obviamente que não é uma moto De uso urbano Não é Eu acho que é uma moto Que você tem Um uso um pouco mais rápido Um deslocamento mais rápido Concordo Com o que falaram Que uma viagem mais longa Acho que o Doc falou Uma viagem mais longa É uma função Vai incomodar, né? Vai incomodar um pouco Mas A A Harley Ela faz uma família grande E cada um tem o seu propósito Ela tem a família da Touring Que é pra aquele pessoal Que gosta de De longas viagens E a Rocker Não é pra isso A Rocker eu acho que é um espírito De liberdade É um estilo de vida E um estilo pessoal Muito agressivo Muito forte Eu acho que é pra quem Realmente tem personalidade Eu adoro, cara Eu sou fã Teria fácil E olha pra quem é isso Pression Pression Appression Apermão 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 E Apermão 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 Apermão